1,2,3 e... Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crash Bandicoot 2 No último episódio eu derrotei o Neo Cortex O carinha lá cabeçudo, que é o chefão de todo o Crash Enfim, e agora eu vou estar começando a fazer... A fazer as fases aqui Pra conseguir as gemas coloridas, etc Então, é isso aí Primeiro, eu vou começar pela primeira fase, que ela tem a gema amarela E, pô, como é que se consegue a gema amarela? Você passa a fase sem quebrar nenhuma caixa Eu tava em dúvida se era sem quebrar nenhuma caixa Ou sem bater... sem matar ninguém E, bem, uma dica também que eu dou pra essa fase É pra você tentar não matar bicho usando... Porra, eu sou um animal, né? Acabei de falar que não pode bater em nenhuma caixa É... eu sou um animal, né, cara? Eu vi... vi a paradinha lá da máscara Falei, ah... vou pegar... Tem nem porque entrar no bônus, né? Mas, enfim, o que eu tava falando É que... Pra ter cuidado quando você for, vamos supor Dar essa giradinha assim E ir pra cima dos carinhas Eita, desgrama! Consegui! Merda! As vezes você gira nos bichos e... Acaba mandando os bichos lá pra puta que pariu Aí acerta uma caixa de bobeira Você tem que refazer a fase desde o início Tô uma merda nisso, hein? Na outra fase eu tinha conseguido os dois últimos Seguidos assim Ali... Conseguida a gema azul Então... Pra conseguir o negócio vermelho Que tá na segunda fase aqui Eu tenho que começar indo na fase... Air Crash Aí você pensa... Ué! 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 Que que tem a ver? Que que tem o cu com as calças? É que... Em algum momento aqui Vai ter um... Uma parada pra... Pra poder me levar a um ponto extra lá Isso é... Uma das coisas dos... Secrets Que não são tão secrets assim, né? Ó... Esse aqui é o primeiro checkpoint Fiz errado, eu acho que o negócio é por aqui, ó... Tem que... Isso! É... Eu tava... Eu tava achando que era mais pra frente o negócio Ah... E agora eu saio aqui no mundo secreto E eu posso entrar na fase Snow Go Uau! Rapaz... O meu coração foi... Nossa Senhora do Céu... Rapaz... O meu coração foi... Nossa Senhora do Céu... Ah... Ih, rapaz... Você pegar... Ué! Ah... Por aqui... Eu achei que ia ter mais caixa por aqui... Não... Pronto... Agora eu peguei já a máscara... Agora é só ir... Calma... Calma... Merda... Calma... Merda... Pra cá... Pra cá... Aqui é bom de vida, hein... Opa... Assim eu gosto... Desculpa... Ah... Peguei... É... Ué... Achei que era assim também que pegava... As caixas que faltam para o negócio, mas pelo visto não é, oi desligar, não queria ir não. Pronto, passei, ai, coxa coçando, então agora eu vou pegar a gema verde, que tem aqui na fase ill deal, ill deal, que é fazer uma alusão ao new deal proposto pelo, não lembro qual presidente, mas era dos Estados Unidos, depois que estava todo mundo muito na merda por causa da grande depressão, que aquele foi o único momento que o pessoal estava lá, dando ouvido à depressão, na posterioridade, ah merda, eu achei que tinha até matado já o bicho, mas não, caramba, eu avacalhei muito meus sonhos, eu só tinha um negócio aqui na minha frente mano, ai vou pular de aqui, é aqui não, eu acho que é não, eu acho que é mais pra frente, bem, ai quando você chegar nesse lugar aqui, eu acho que é aqui né, você pula aqui de cara, é, não sei, não sei como é que funciona exatamente, não sei se necessariamente você tem que estar com o negócio lá, não sei se é, se você é só pular lá pra pular por cima, espero não ter que descobrir, porque isso significa que eu teria que morrer, ah agora eu volto tudo de trás pra frente, ah não, eu posso morrer também né, que aí já apontou, aí essa parte é tranquila né, que assim que você pega, ai, que graça que eu sei, assim que você pega o negócio verde, a gema verde você já pode ir seguindo em frente e vida que segue, então é isso aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui, não sei se vai ficar com o tempo bom, se vai ficar curto, mas vida que segue, eu demorei a ter bastante tempo, é, gravando isso, então até o próximo vídeo, que eu tava fazendo outras gemas coloridas talvez, não sei, até o próximo vídeo é nóis. Tchau.